Olá, eu sou o Everson Costa e nessa apresentação eu vou te mostrar como que funciona Adonus, como que funciona a solução da Adonus para ajudar você a reter e a fidelizar os seus clientes. Se você está nessa apresentação, é bem provável que você tenha passado pelo nosso site e tenha olhado algumas das coisas e está com algumas dúvidas e quer entender um pouco mais do nosso produto. Então, antes de eu entrar na plataforma em si, eu queria só relembrar para você alguns pontos que te faz de fato querer uma plataforma que nem a Adonus. A solução da Adonus vai te ajudar a conectar com seus clientes, gerar uma conexão para fazer esses clientes voltar a comprar depois. A solução da Adonus vai te ajudar a incentivar o cliente a comprar mais vezes, uma vez que ela te gera ferramentas para recompensar o cliente nas próximas compras, para fazer o cliente enxergar os benefícios a longo prazo. E além disso, a ferramenta da Adonus vai te ajudar a recuperar os clientes nativos, aqueles clientes que não voltaram a comprar mais vezes com a sua empresa. E também vai te ajudar a construir a fidelidade do cliente, vai te ajudar a incentivar os clientes a ser fiéis e vai te ajudar a premiar a fidelidade dos clientes. Ou seja, a solução da Adonus é uma ferramenta que vai te ajudar a reter os seus clientes, a fidelizar os seus clientes e mais, muito mais do que isso, vai te ajudar a fazer com que os seus clientes tenham preferência pela sua empresa ao invés dos seus concorrentes. Vai ajudar você a estimular os seus clientes a voltar mais vezes. Então a gente tem ferramentas que vão te ajudar a fazer isso, gerar incentivos para o seu cliente voltar mais vezes. Então temos ferramentas que vão ajudar você a incentivar o cliente a indicar os amigos dele. A gente tem uma ferramenta que é o indique e ganhe. A pessoa indica e ganha pontos. A gente tem ferramentas que vão ajudar você a aumentar o ticket médio. A gente estimula o cliente a comprar um pouco mais, dando pontos e prêmios por isso através da ferramenta. A gente ajuda você a recuperar os clientes perdidos. Quem são aqueles clientes que compraram com você há um mês, três meses, seis meses, um ano e não voltam a comprar mais? A ferramenta vai te mostrar isso e mais do que isso, ela vai trabalhar de forma automática para recuperar esses clientes. A gente vai também te ajudar a aumentar a satisfação dos clientes, uma vez que nós temos o nosso módulo de feedback, que obtém o feedback dos seus clientes e te mostra o que está acontecendo, se os clientes estão satisfeitos ou não estão satisfeitos. A gente vai te ajudar a enviar ofertas personalizadas para o seu cliente, personalizadas de acordo com o perfil do seu cliente, de acordo com o histórico de consumo do seu cliente. Você vai poder enviar ofertas muito mais assertivas, ofertas que podem ser enviadas via e-mail, via SMS, via WhatsApp e via notificação push no smartphone do seu cliente. E mais, todas essas ações podem ser automatizadas através do nosso módulo de automação de relacionamento. A consequência disso é que vai diferenciar a sua empresa dos concorrentes. A plataforma da Donos, ela pode ser utilizada para empresas que querem fidelizar os seus clientes. Como ela é uma plataforma de programa de fidelidade, ela pode ser utilizada para empresas que querem montar um programa de pontos para colaboradores, para incentivar os colaboradores a bater metas, incentivar os colaboradores a cumprir ou melhorar a cultura da empresa. O programa de pontos também pode ser utilizado para empresas que querem premiar os seus parceiros ou aquelas pessoas que são as que incentivam, que indicam as compras, aqueles que são os influenciadores. Então, a plataforma da Donos, ela serve para isso, para te ajudar a você conhecer o seu cliente, engajar o seu cliente, reter e fidelizar o seu cliente ou colaborador ou parceiro. E aí, a pergunta que te vem à cabeça nesse momento, a gente consegue fazer isso, mas como? Como que é a ferramenta? Ela é fácil de utilizar? Quais são as funções que vai ter nela? O que eu vou ter de ferramenta dentro da plataforma? Esse vídeo é para eu poder te mostrar, então fica comigo que você vai entender tudo sobre a Donos nesse vídeo agora. Então, quando a gente chega na Donos, eu vou iniciar aqui na tela inicial, você vai ter uma tela como essa aqui, que é o que a gente chama de dashboard. Eu estou aqui em uma conta de teste e nessa conta de teste, quando você entrar no seu programa, depois de alguns meses de lançado o seu programa, você vai ver aqui o seu percentual de aumento de vendas. A ferramenta vai te mostrar se as suas vendas estão aumentando, se estão diminuindo, vai te mostrar qual é o seu ticket médio, vai te mostrar a quantidade de clientes retidos. Então, você vai ter uma informação aqui de total de clientes cadastrados, nessa conta de teste aqui eu tenho três e que eu estou com 19 é porque eu excluí alguns clientes, mas ela vai te mostrar, digamos que você tenha mil clientes cadastrados e desses somente 19 estão retidos. Isso é uma informação muito importante, é sinal que você não está conseguindo reter os seus clientes. E aí, quem são esses clientes retidos e mais? Quem são os clientes inativos, aqueles que não estão retidos? A ferramenta vai te mostrar e vai te ajudar a criar ações automatizadas para recuperar esses clientes. A ferramenta vai te mostrar a receita que foi gerada com esses clientes retidos para você saber se o seu programa de identidade está dando certo. Daqui seis meses, daqui um ano, depois de um contratado, você precisa saber. Toda essa estratégia que você está fazendo está dando resultado ou não? E quando você olhar aqui e ver que teve 10 mil, 50 mil, 1 milhão, 2 milhões de faturamento com a receita desses clientes retidos, você vai chegar à conclusão. É, valeu muito a pena investir nessa estratégia. E mais, ela vai te dar resumo de total de resgate, total de indicações, o índice de satisfação dos seus clientes, vai te mostrar se o índice está bom, se está ruim, se está regular, total de vendas, total de pontos e uma série de informações úteis para você nessa dashboard. Então, a dashboard é o seu ponto de entrada, é onde você tem as principais estatísticas da plataforma. E a nossa plataforma, ela é basicamente dividida em quatro módulos principais. O módulo de CRM, o módulo de Load, o módulo de Marketing e o módulo de Feedback. No módulo de CRM, é o que a gente tem aqui no menu Clientes, ou seja, é a área onde você tem as informações dos clientes que participam do seu programa. O cliente, ele pode participar do seu programa se cadastrando através do seu site de fidelidade ou através de um aplicativo. Ou você mesmo pode cadastrar ele, ou ele pode vir através de uma integração com o seu software de vendas. De toda forma, essas informações desses clientes vão estar aqui para você visualizar e entender o que está acontecendo com cada cliente. Você vai poder cadastrar um cliente, você vai poder importar uma lista de clientes que você tem, você vai poder ver os aniversariantes, tirar relatório dos clientes, você vai poder definir categorias de clientes, por exemplo, clientes de categoria bronze, prata e ouro. E à medida que esses clientes vão aumentando o consumo, eles mudam de categorias. E à medida que ele muda de categoria, ele tem mais vantagens e mais benefícios com você. Então, é uma série de coisas que podem ser implementadas. Além das ferramentas que a Donos tem, a gente tem uma série de vídeos que vai te ajudar a implementar o seu programa de fidelidade. A gente tem consultores aqui na Donos que podem te dar mentoria para te ajudar a organizar e trabalhar a estratégia do seu programa. E temos também o trabalho de consultoria, uma consultoria muito mais assertiva e que te ajuda a tirar o seu programa do papel. Caso você não saiba por onde começar, a gente faz todo o processo. Pega na sua mão e te ajuda a implantar o programa de fidelidade. Então, nessa primeira aba aqui, a gente tem um módulo de clientes. Tem muito mais configurações aqui para dentro, mas eu não vou tentar não me alongar, só para você ter uma visão geral. E aí, no modo Loyalty, a gente tem pontos, prêmios e resgates. Em pontos, a gente tem toda a parte de pontuação. Então, você pode inserir uma pontuação para o cliente manual através da plataforma. Você pode pegar o seu smartphone e inserir uma pontuação para o cliente. Você pode ter a pontuação através de uma integração com o seu software de vendas, com o seu RP, com o seu CRM ou com o seu e-commerce. A gente pode fazer com que a pontuação seja feita quando o cliente lê um cupom fiscal. Ou a gente pode importar uma pontuação utilizando esse menu da esquerda. A gente pode fazer com que a pontuação seja inserida sempre que o cliente lê um código pontuável ou um QR Code. É possível definir regras de pontuação, validade da pontuação e até mesmo o nome da sua moeda. Então, é uma série de ferramentas que tem para você utilizar, que você vai poder definir qual a melhor forma de trabalhar o seu programa. Então, a ferramenta é totalmente personalizada para te ajudar nisso aí. E tem a parte de relatórios que vai te mostrar o que está acontecendo no seu programa de fidelidade. Tem uma série de relatórios que você pode tirar por data de sessão. Se você tem filiais, você pode filtrar por filiais, pode filtrar por clientes. São uma série de ferramentas que vai te ajudar a ter uma visão geral do que está acontecendo no seu programa de fidelidade. E aí, além de falar de pontos, a gente precisa falar também de prêmios. Ou seja, quais são os prêmios que o seu cliente pode ganhar ao participar do seu programa de fidelidade? Então, basicamente, os prêmios podem ser produtos e serviços da sua empresa, que você pode cadastrar aqui dentro. Então, eu vou colocar em pesquisar aqui para eu ver alguns que já têm cadastrado de teste aqui. Então, pode ser produto e serviço da sua empresa. Você vem cadastrar, você clica no menu esquerdo aqui. É um processo bem simples para poder cadastrar um prêmio. Esses prêmios podem estar organizados dentro de categorias. E você pode ter, além de ter prêmios e serviços da sua empresa, produtos e serviços da sua empresa, você pode ter o que a gente chama aqui de Gift Card, que é uma série de parceiros que a Donos tem. Então, Havaianas, Netshoes e vários outros que você pode habilitar por aqui. E é um prêmio do formato Gift Card. Então, por exemplo, você pode cadastrar um cupom de desconto de R$50,00 na Havaianas. Então, o seu cliente faz esse resgate, você vai pagar por esses R$50,00 mais os impostos. E aí, o seu cliente pega esse cupom de desconto, vai lá no site da Havaianas ou na loja física das Havaianas, compra um chinelo, por exemplo, de R$60,00 e aí ele vai pagar a diferença, que é os R$10,00. Porque ele apresenta um voucher que ele ganhou de você de R$50,00. Então, são os prêmios do tipo Gift Card. A gente tem também os prêmios do tipo cupons. Então, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, que você pode cadastrar um cupom, por exemplo, da Netshoes ou de outros parceiros que a gente vai ter aqui. Por exemplo, 20% de desconto da Netshoes para um produto feminino. Então, o seu cliente vem cá, faz esse resgate, vai lá no site da Netshoes e faz uma compra com 20% de desconto. Você não paga nada por isso. É um benefício que vem através da plataforma Donos com os seus parceiros. Tem outros parceiros que estão para entrar aqui em breve. Então, a gente tem esses prêmios e tem também o que a gente chama de MIMOS. MIMOS é um prêmio que você vai dar para o seu cliente sem que ele precise usar os pontos para resgatar. Então, você dá um MIMO no dia do aniversário do cliente. Você dá um MIMO se o cliente ficou 30 dias sem comprar, 60, 90 dias para incentivar o cliente a voltar. Pode ser o cupom de desconto e tudo mais. Então, você consegue fazer isso. Então, são diversas possibilidades de prêmios que você pode estar utilizando. E além disso, tem os relatórios de prêmios. Depois de um tempo, você vai querer ver, por exemplo, os prêmios mais resgatados e ter uma noção de o que está acontecendo no seu programa. E temos também a parte de resgates. Uma vez que o seu cliente ganhou a pontuação, acumulou aquela pontuação, vai entrar no site Fidelidade, que eu vou te mostrar já já. Vai entrar no seu aplicativo Fidelidade, que eu vou te mostrar já já. Ele faz o resgate e você tem esse painel para você gerenciar todos os resgates. Então, você consegue vir cá e pesquisar um voucher por código, pelo CPF do cliente. Você pode clicar aqui para ver todos os resgates e visualizar todos esses resgates. Pode filtrar por prêmio, pode filtrar por data. Ou até mesmo, se você é uma loja pequena, o seu cliente pode chegar até você e falar assim, olha, eu não sei como que utilizo o programa de fidelidade. Eu sei que eu tenho pontos aí. Você pode resgatar para mim? Você pode entrar aqui no módulo Resgatar Prêmios, digita o CPF do cliente e você mesmo faz o resgate. O mesmo pode ser feito pelo aplicativo Donos Admin. Você abre o smartphone ou o seu funcionário, digita o CPF do cliente e faz um resgate para ele. E claro, você pode ter também os relatórios de resgate, para você saber o que está acontecendo, quais os prêmios que são resgatados, os prêmios que são resgatados por loja, por usuário, por data e tudo mais. Então, pontos, prêmios e resgatados é o nosso módulo Lloyd. Aí você tem o módulo também Feedback, que é aquele módulo que eu disse que vai te ajudar a medir a satisfação dos seus clientes. Então, a gente vai ter uma pesquisa de satisfação semelhante a essa aqui. Na verdade, são diversas perguntas que você pode criar para o seu cliente. Vai aparecer a sua logo aqui em cima e vai aparecer a pergunta que você definiu e o cliente vai dar uma resposta para essa pergunta. Uma vez que ele deu uma resposta para essa pergunta, essa informação ficou armazenada aqui dentro da Donos e você consegue visualizar isso através de diversos relatórios. Então, as informações vão ficar aqui por meio de relatórios. Se você tem filiais, você pode filtrar isso por filiais também. Esse é o módulo Marketing. Então, você pode configurar para... Sempre que um cliente faz uma compra, é disparado uma pesquisa para ele responder. Se ele responde, ele ganha pontos por responder. Se você incentiva, o seu cliente vai responder a pesquisa de satisfação. E, por último, temos o módulo Marketing, que é para vincular as automações que você vai configurar para o seu cliente. E você pode enviar o WhatsApp, push, campanhas para inativos e tudo mais. Então, por exemplo, eu quero disparar uma mensagem de aniversário. Então, você vai vir aqui a configurar essa automação de aniversário e vai configurar os filtros. Então, por exemplo, aniversário, ou seja, no dia do aniversário. Mas eu poderia criar uma campanha para enviar cinco dias antes do aniversário. Também é possível. Feito isso aqui, o que você vai fazer? Uma vez que ele achou o cliente aniversariante, o que ele vai fazer? É enviar um e-mail para esse cliente. Ou você pode dar pontos no dia do aniversário dele. Ou você pode enviar um SMS. Ou você pode dar um mimo para esse cliente. Se for enviar um e-mail, você vai definir aqui o assunto do e-mail. O corpo do e-mail pode ser totalmente personalizado com um layout seu aqui, com as cores da sua empresa. Esse aqui é só um exemplo. E aí você clica aqui. Clica em salvar. E pronto. Está configurada a sua automação que vai disparar uma mensagem no dia do aniversário do cliente. E aí você pode criar outras automações, como mensagem de boas-vindas sempre que o cliente se cadastra. Uma mensagem para o cliente nativo. Por exemplo, aquele cliente que parou de comprar há mais tempo. Por exemplo, você pode configurar essa automação que vai funcionar uma vez por mês para o cliente que a última compra dele tem mais de 30 dias. Então, feito isso, você vai disparar uma mensagem com o seu e-mail convidando esse cliente para voltar. Ou oferecendo um desconto para ele. Assim, ajuda você a trazer esse cliente de volta para dentro da sua empresa. Pode ser e-mail, pode ser SMS, push ou WhatsApp. E aí você pode enviar mensagem para clientes que nunca compraram. Mensagens para clientes que tem pontos vencendo naquele mês para ele poder estar resgatando. Você pode estar enviando mensagem com saldo de pontos desses clientes. Então, é uma série de campanhas que, repito, se bem utilizada a ferramenta, ela vai te ajudar a fazer com que os clientes prefiram a sua empresa. Você vai conseguir estimular o seu cliente a voltar a comprar. Você vai incentivar o seu cliente a indicar amigos. Vai aumentar o ticket médio, vai recuperar clientes perdidos, vai aumentar a satisfação dos seus clientes. Vai conseguir enviar as ofertas personalizadas, automatizar o relacionamento e, principalmente, vai diferenciar dos seus concorrentes. O que, naturalmente, vai aumentar as suas vendas, vai aumentar a sua margem de lucro. Não é à toa que as grandes empresas todas investem em programa de fidelidade. Só que elas fazem isso muito bem feito e as empresas pequenas, às vezes, ficam perdidas e não sabem como fazer. Para isso é que existe a Adonis. A Adonis criou um software com valor muito acessível. A gente já tem 10 anos de mercado, hoje, em 2022, e a gente permite que as empresas criam o seu programa de fidelidade. A gente tem uma série de vídeos, treinamento, mentoria e consultoria para ajudar você a tirar esse programa de fidelidade do papel. Tem uma série de outras configurações que eu poderia estar te mostrando aqui. É uma ferramenta que é bem personalizável. Mas quero te mostrar o seguinte. Uma vez que o seu cliente acessou o seu programa de fidelidade, deixa eu abrir aqui, ele vai ter um site de fidelidade que ele pode acessar, como esse aqui do nosso cliente Sushi Ponta Negra. O cliente pode acessar esse site que pode ser pontualmente personalizado para você. É aqui no site de fidelidade que ele se cadastra, é no site de fidelidade que ele vê o saldo de pontos dele, é aqui que ele vai indicar os amigos dele, é aqui que ele vai ver o link para baixar o seu aplicativo fidelidade. Então tem outro exemplo aqui, por exemplo, da Sodier Doces, que tem um site de fidelidade também que foi personalizável aqui, inclusive com o template padrão da Donos. Então o template que foi ajustado, eles configuraram aqui os prêmios para resgates, o cliente entra, se cadastra, consulta a pontuação e faz o resgate. Tem outro aqui também que olha, cada um com o visual diferente, ou seja, tudo pode ser personalizado e moldado de acordo com o visual e com a sua estratégia. E aí a gente tem aqui, por exemplo, da Agrominas, perfil totalmente diferente, só para você entender como que pode tudo isso ser personalizado aqui do link do aplicativo para poder baixar. E aí a gente tem o aplicativo Meus Pontos, que é um aplicativo que está disponível para todos os planos, onde o seu cliente baixa esse aplicativo padrão, consulta a pontuação, vê os prêmios e resgata. E a gente pode também desenvolver um aplicativo personalizado para você, como a gente fez esse aqui para o Shopping Monte Carmo, como a gente fez esse aqui para a indústria dos Alpes. Esse aqui é o site de fidelidade, tem também o aplicativo deles também. Então a gente pode desenvolver uma série de ações personalizadas para você, ou você pode utilizar as nossas soluções que a gente já tem pronta. Nessas outras duas abas aqui eu tinha deixado aberto para poder mostrar para você interfaces de algumas outras ações, por exemplo, com uma área de integrações que a gente tem. A gente tem uma série de integrações com os principais softwares do mercado, que você pode entrar aqui, configurar a sua integração e habilitar para ela poder ser integrada com o seu software, de maneira que é feita uma venda lá e essa venda é inserida aqui na Donos. A gente tem também a integração com o cupom fiscal. Então a gente tem um módulo aqui de integração, que sempre que o seu cliente lê o cupom fiscal, ele ganha pontos. Você entra aqui e configura essa integração. Então é uma série de ações que a gente tem dentro da Donos, que vai te ajudar a reter e fidelizar os seus clientes. E é importante que você entenda o seguinte, esse vídeo aqui eu quis ser bem resumido e falar de uma maneira bem rápida, só para você ter uma visão geral daquilo que você quer. Então o que você precisa fazer a partir de agora, uma vez que você está decidido que quer reter os seus clientes, se você de fato quer fidelizar os seus clientes, se você quer aumentar as suas vendas, vendendo mais para os seus clientes, fazendo com que esses clientes voltem a comprar mais vezes, fazendo com que os seus clientes indiquem outros amigos e assim aumentem o seu faturamento, a Donos é a solução que vai te ajudar a fazer isso. E aí a gente tem alguns planos que você pode escolher. Então se você é uma empresa bem pequenininha, você pode escolher um plano pequeno e começar sozinho. Aí você vai assistir os vídeos que a gente tem, os tutoriais da nossa central de ajuda, e vai conseguir fazer passo a passo cada uma das configurações e vai conseguir lançar o seu programa de fidelidade. Se você já tem condição de fazer um investimento um pouco maior, você vai optar por um plano com um pouco mais de recurso, que conta com chat, que conta com atendimento da Donos via WhatsApp, que conta com mentoria, ou seja, um plano mais intermediário, para que você tenha um apoio maior para te ajudar a lançar o seu programa. Ou seja, você vai poder agendar uma mentoria com o consultor da Donos para tirar suas dúvidas sobre configuração, sobre estratégia. Quando você tiver uma dúvida, você vai poder nos chamar no chat, no WhatsApp, e tirar essa dúvida com o nosso suporte. Agora, se você pode fazer um negócio mais profissional, se a sua empresa tem condição, de fato, de pegar essa estratégia e colocar ela para funcionar, para valer, então você pode escolher um dos planos nossos maiores, como atualmente o plano Pro ou o plano Interprise, onde a gente, inclusive, tem a possibilidade de personalizar diversas coisas para você dentro do seu programa, além de ter a possibilidade de consultoria, desenvolver um aplicativo personalizado ou customizado, o site de fidelidade personalizado, customizado, uma integração personalizada para você. Então, temos soluções para pequenas, médias e grandes empresas. Então, você precisa escolher qual é o caminho que você vai seguir. E se você é uma pequena empresa, você já clica em um dos planos, os três planos pequenos que a gente tem no momento, clica em testar e clica em contratar um desses planos. Ou se você é uma empresa média ou grande, você clica para solicitar uma demonstração com um dos nossos especialistas, que ele vai te mostrar um pouco do que eu te mostrei aqui e vai poder aprofundar em outros detalhes. E nessa reunião com ele, normalmente, essa reunião demora algo em torno de 45 minutos, a uma hora, ele vai poder tirar suas dúvidas, ele vai poder te mostrar se, de fato, a ideia que você tem de programa de fidelidade vai funcionar na prática ou não. Ele vai tirar dúvidas suas em relação aos preços, sobre cada uma das customizações que podem ser feitas, o que tem incluso em cada plano. Ele vai poder navegar sobre cada uma dessas ferramentas que eu te mostrei com mais detalhes e te mostrar como funciona isso na prática. Então, para uma empresa que é média ou grande, agindo ou conversa com o nosso consultor. Para uma empresa que é pequena, ela simplesmente vai lá nos planos, vai escolher o plano adequado para ela e vai entrar no período de teste de sete dias. Ao iniciar nesse período de teste de sete dias, é necessário você informar os dados do seu cartão. Não vai ser cobrado nada de você até sete dias. Se você entrou para fazer o teste, chegou no sexto dia, você viu que não era isso que você queria, que a plataforma não vai te atender, mesmo depois de ver esse vídeo, mesmo depois de testar, você entra em contato com a gente, solicita o cancelamento e nenhuma cobrança vai ser feita. Caso você goste de fato da ferramenta, ela vai te atender depois de sete dias, vai ser cobrado de forma automática de você o valor do plano escolhido. E assim vai sendo cobrado mensalmente, até que em algum momento você opte por fazer o cancelamento. Espero que esse momento não chegue, porque de fato, você, assim como os nossos clientes, deve ter bastante resultado com essa estratégia. Então, é isso que eu tinha que dizer para você. Escolha qual é a melhor estratégia, qual é o melhor plano que vai te ajudar a lançar o seu programa de fidelidade e a gente está à disposição. Seja você para criar um programa de fidelidade para o seu cliente, ou um programa de fidelidade, um programa de pontos para o seu colaborador, ou para um influenciador, ou para uma pessoa da sua rede de parceiros ali. Então, a Donos tem todas as ferramentas que você precisa e a gente está à disposição para te ajudar. Ok?